Mais outros dois casos de crimes contra a vida foram registrados nesse fim de semana Um deles, o Hércules Pinheiro Dutra, um jovem de 25 anos, morreu ao dar entrada na unidade de pronto atendimento da Zona Leste De acordo com informações, ele foi alvejado com três tiros O crime aconteceu na rua Prece, no bairro São Francisco De acordo com informações, duas pessoas se aproximaram em uma motocicleta de cor escura e dispararam contra o jovem Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu Outro caso aconteceu na Zona Sul de Porto Velho, um homem de 46 anos, sofreu uma tentativa de homicídio O caso ocorreu na rua Apis, no bairro São João Batista De acordo com informações, a vítima foi alvejada na perna e foi socorrida até o hospital João Paulo II De acordo ainda com o boletim do hospital, ele está fora de risco de vida E ele falou mais à polícia que quem atirou contra ele foi o próprio vizinho Essas são as informações passadas pela polícia para a nossa equipe, a equipe do Rondônia Urgente Com imagens de Eduardo Lima e do Félix para o Rondônia Urgente E aí E aí